Aos católicos todos, nas nossas comunidades internas e comunidades, nós somos chamados a fazer um grande retígio espiritual. Precisamos de recordar e ser pedidos para a nossa unidade interior. Para isso é preciso silêncio, contemplação e acompanhamento do caminho espiritual. Por isso, considero o tempo da Semana Santa um grande retígio espiritual em toda a nossa comunidade. Porque somos precisados para qualificar o nosso mar e dar-nos conta de viver e de fazer a tradição do Senhor. Como instrumentos de Deus no coração. Ozanarei, 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 Ozanarei. Ele é o Cristo. Ozanarei, 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 Ozanarei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs. Amados irmãos, amados irmãos, amados irmãos. 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 Amém. Amém.